Promover economicamente um produto que é um dos símbolos culturais mais fortes da tradição local. Esse era o objetivo da senhora Heredil Carneiro, quando decidiu ainda no início dos anos 90, criar a Feira do Licor de Mairi. A gente achava interessante e bom para o pessoal da comunidade. E aí foi movimentada, o pessoal se sentia bem, todo mundo naquela festa, não é? Então, era uma coisa do São João mesmo. Era uma preparação, era um começo do São João. Quem acreditou na ideia, além de difundir o Licor em terras mairienses, conseguiu gerar renda e tornar a Feira um evento que reúne inúmeros ingredientes da cultura nordestina. Uma dessas pessoas é a professora Normeide, ou dona Nonô, como é conhecida. Ela participou intensamente de todas as 18 edições do evento e fala com propriedade da linda história do Licor em Mairi. Eu já participei desde a primeira, no caso agora estamos na 18ª, né? E sempre vão participando. De início, a gente começou assim, né? Flutuando, pensando no que iria dar certo e a partir daí, a cada ano melhora. Ao longo desses 18 anos, a Feira do Licor de Mairi tem se consolidado como grande produto econômico e cultural, não só do município, mas de todo o território bacia do Jacuípe. Com o crescimento, o evento foi demandando cada vez mais de organização. E em 2011, milhares de pessoas visitaram a cidade com o objetivo de provar o famoso licor e as delícias que a feira oferece. Além disso, o forró que começa no meio da rua e termina no palco é responsável por atrair cada vez mais turistas da cidade. Quem vem ao evento fica impressionado com a estrutura implantada. Eu como visitante, eu estou satisfeitíssimo em estar aqui. Primeira vez, apesar de morar aqui perto, primeira vez. Estou achando tudo muito lindo. Idealizar uma feira que consiga reunir diversão, promoção da cultura local e geração de renda. Pode parecer algo difícil, mas em Mairi foi algo tão simples como degustar uma boa dose de licor. Música 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 Música